Sou atrás dessa meu patrão, é a cartel world, deixa quebrar patrão Pois é neurótico, nós cria eles copia, e aí quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas, USB, pega Eu já falei e repito de novo, os motoloca é o down Toca no barro, na foto e no morro, se duvida leva até numa mão Joga no peito, a carenada, a M0, multistrada, turbinada, sem placa, o meu foguetão Toque do grau e do bololo, coleção de várias cores na garagem E os foguetes que nós comprou, o Zé Povinha até pensou que era uniragem A habilidade nunca voltou, só em favor, tem que ter coragem Acharam mesmo que ia pegar, não pegou, é o dom das embreagens Nós é neurótico, com esses trator, sacos retrovisor, desses robôs No toque nós é professor, não é brincadeira Quem ficou pra trás ficou, com meu poeira vai Nós é neurótico, com esses trator, sacos retrovisor, desses robôs No toque nós é professor, não é brincadeira Quem ficou pra trás ficou, com meu poeira vai Diretamente, restante, love, fuck Restante, love, fuck Fala NK Vou falar Eu já falei e repito de novo, o montonó que é o dom Toca no barro, no asfalto e no morro, se duvidar leva até numa mão Joga no peito as carenada, KM0 monte de estrada Turbinada, sem a placa, o meu foguetão Toca no grau e do bololô, coleção de várias cores na garagem E o foguete que nós comprou, se a povinha da pessoa que era a miragem A habilidade nunca faltou, faz favor, tem que ter coragem Acharam mesmo que ia pegar, não pegou, é o dom das embreagens Nós é neurótico, com esses trator Sacos retrovisor, desses robôs No toque nós é professor, não é brincadeira Quem ficou pra trás ficou, com meu poeira vai Nós é neurótico, com esses trator Sacos retrovisor, desses robôs No toque nós é professor, não é brincadeira Quem ficou pra trás ficou, com meu poeira vai